Salve, salve rapaziada, e no vídeo de hoje eu basicamente só posso matar a cana na picareta, mano Eu não posso matar com outro tipo de arma, senão a gente perde o desafio Então bora lá que esse vídeo vai tá muito da hora Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like que é muito importante Pra recomendar pra outras pessoas e pra mim saber que você tá gostando desse tipo de vídeo E bora pro vídeo, lembrando de minha panela loja cor de suetã Que ajuda demais Lembrando rapaziada que eu já tô tentando esse vídeo faz mais ou menos uma hora Eu tentei ontem, eu não consegui Só que eu mesmo assim ia postar, porque tava muito difícil Só que eu não sei o que aconteceu, eu perdi a gravação A tela ficou preta, e não dava pra me fazer nada Aí eu tive que excluir, e né, tamo aí agora Mas eu acho que vai dar bom, então já bora cair em circuito chonker Porque lá tem um bagulho chamado... muito interessante Fiquei gago Lá tem um bagulho muito interessante chamado splash O splash vai ajudar a gente a curar rápido E se a gente tem uma cura rápida, é muito interessante pra gente ficar rapaziada aqui, mano E já tá caindo a galerinha, e eu não posso matar ninguém É, isso é preocupante Não poder matar ninguém é realmente preocupante, mano Então, eu vou fazer uma coisa que vai garantir a minha sobrevivência Que é basicamente, eu vou cair safe, vou farmar um pouquinho de mats E depois eu vou lá e pego o third party e mato um cara só Tá ligado? A gente não pode pegar muito a kill Porque eu já tentei esse desafio várias e várias vezes E eu sempre pegava o cara de third party E eu dava um tiro e matava ele Ou seja, a gente não pode matar o cara de hipótese alguma, mano A gente não pode, tem que ser só na picareta Só na picareta Já tamo full shield aqui Tá tranquilo? Eu vi que tem um cara ali que... Mano, ai, que arriscado Não vamos arriscar, não vamos tentar matar ele A gente não precisa matar esse cara agora Tá suave Tem uma sniper aqui, mas sniper não é interessante a gente pegar Até porque um tiro a gente mata o cara Então vamos pelas armas que não matam com apenas um tiro Splash é uma boa levagem A gente já tem seis splashes, tá ótimo Nosso luxo segue muito bem Mini shield também é uma boa Tá, bora bater esse splash aqui E vamos tentar achar alguém Por favor, que você não esteja com pouca... Ele tem bastante vida, tá Calma aí que ele já tá na merda Ai, que medo de eu matar ele, véi Beleza, picaretamos ele Tá, esse cara foi tranquilo Descontei esse negócio no jogo Tiro no pé pra não matar A gente só pode tirar no pé, mano Porque os outros é muito fácil de matar Ai, meu Deus Ele já tá miado Calma aí, cuidado Cuidado, suetã Isso é mais difícil que vocês pensam, rapaziada Bom, então, rapaziada Eu não sei o que aconteceu naquela primeira ali, mano Que basicamente Os caras na casual Eles têm um sério problema por não curar Então esse desafio vai ser difícil demais, mano Eu já tô até vendo Vai ter um cara lá com 70 de vida Aí eu vou dar um 180 nele e ele vai morrer É sempre assim É sempre assim Eu vou ficar maluco Esse desafio eu vou ficar maluco Eu tô sentindo Mas calma aí, bora lá Que dessa vez vai dar certo Porque eu tive uma ideia melhor SMG não compensa O que compensa é levar pistola Levar pistola E uma 12 não muito boa E aí você consegue desenrolar E é bom formar muito match Pelo que eu tô percebendo Já tem um cara ali na frente Já dá pra gente rushar nele Porque a gente vai pegar, tipo assim Umas duas killzinhas Só pra vocês não falar que eu não matei E depois eu vou formar muito material Vou esperar os caras se matar E vou ganhar a partida Confia Tudo isso na picareta Já vai Já vai Já matamos o primeiro Calma que dessa vez vai dar certo Confia Vai ser esse meu luxo até o final da partida Só que a gente pode levar um bagulhinho a mais aqui, mano A gente pode levar um splash Um splash é muito bacana Que é cura rápida Igual eu disse É muito bom Vale super a pena Super indico Igual eu sempre falo, mano Splash é um bagulho bom, mano Splash é uma cura rápida Que vai te ajudar na hora que você estiver necessitado Tá ligado? E gente O tanto que eu tô hidratando esse cabelo Meu Deus do céu E o bagulho continua uma bosta Eu nunca vi isso na minha vida E o povo fica me zoando Fica me zoando Fica falando Suetã Cabeça de palha Deixa Tudo bem Tudo bem Faz parte da vida Tô sendo bulinado E mano, eu não tô achando mais shield Nem nada Cadê os caras desse jogo? Sumiu tudo O que aconteceu? Como é que tem o cara aqui? Beleza Meu Deus do céu Meu filho Calma aí Calma aí Mano Matamos ele também Mano Tá funcionando Tá funcionando Vamos permanecer desse jeito que tá funcionando Não vamos trocar as armas E eu tô sentindo que dessa vez vai Dessa vez vai Tamo com duas kills Tem 44 cara vivo E o interessante é que a gente vai amar a médica e pegar shield Muito shield Que a gente vai precisar Por favor que o Nyx não esteja fazendo videozinho Puta merda Imagina o cara tá na casual aqui O pé é o picareto Nyx também Fala e tô leve Mini é ótimo Não, só linha azul não Arriscado Não vamos arriscar Calma aí que eu tô escutando o tiro rapaziada Tô escutando o tiro E eu acho que o tiro tá vindo aqui da frente Já bora fightar com esse cara? Bem de cria Mano, mas tem um problema Quando pega fight assim Costuma dar merda Na verdade não era fight, tinha uma lhama É melhor ainda Mais cura pra gente Se a gente conseguir matar esse cara E pegar as curas dele Calma aí Que ele tá com menos de 100 de vida Ai meu Deus E o medo Ele tá com pouca vida Beleza Picareta Eu pensei que ele tava com 150 de shield rapaziada Mas na verdade ele tava com 200 E a gente quase morreu pra ele Mas a gente matou mano Tá tranquilo Se a gente matou tá bom Tamo com 3 kills 31 cara vivo Vai ser essa partida mano Se não for essa Não vai ser nunca Se não for nessa Não vai ser nunca Bora bater esse splash Bora na talha daquele Não mano Não vamos arriscar tanto Tem que estar muito louco por kill Se tem uma coisa que eu sou louco nesse jogo É por kill E sempre quando eu tento Vai tá da bosta Sempre quando eu tento Vai tá da bosta Ainda mais nesse desafio Vai dar muita bosta Se eu vai tá nesse desafio Eu duvido que vai dar certo Calma aí Meu Deus Flex power Vem Vem Começou Vem Calma aí Ele se curou E muito Beleza Estouramou ele Mano ele tá se curando muito Meu Deus Que medo Ah Como eu morri pra esse pugento Mano O cara não morre Não é possível O cara não morre Deu merda Deu muita bosta Sai fora Mano e agora que eu faço Sai fora Morre aí fião Olha esse cara Mano Mano Se eu pudesse usar Uma arma Eu já tinha fuzilado ele de bala Eu tinha socado ele de tiro Você tem muita sorte Que eu não posso Calma aí Tamo vivo Tamo Tamo indo no jogo Tamo indo no jogo Rapaziada Calma lá Aquele cara vai dar trabalho Escuta só o que eu tô falando Aquele cara tá enchendo o saco Eu nunca vi um cara ter tanta cura assim na minha vida Mas bora farmar aqui Bora farmar mats Vocês viu porque a gente precisa de mats? Por causa disso A gente precisa de muito mats Se a gente não tem mats A gente não consegue jogar o jogo Cabeça de helicóptero lá Que eu matou eu Pelo amor de Deus Leva isso daqui Que é interessante Dá pra usar isso aqui Mano O meu único medo É dar um tiro de mais de 150 Essa é a minha grande preocupação Ó Ah É o cabeça de hipopótamo Não é não Tá 25 no shield Mano Eu tô com muito medo De matar o cara Véi Toma Naquela banana ali Meu filho Daqui a pouco eu vou tá fazendo Vou tá fazendo bosta Vou tá matando o cara Eu tenho certeza que ele deve tá com muito de vida Ele deve tá só o toquinho Só o pitico Tá Melhoramos bastante o nosso loot Será que a gente fighta ou não Mano essa banana tá com muito medo de fight Mano Quanto de vida ele tem Eis a questão Ah Você tá bem Ele tá bem de shield E é try hard Por que você tá jogando casual Eu tô jogando casual Pra fazer desafio Oi Já vi que vai dar uma merda Toma Mano Ferrou Não a gente vai matar esse cara A gente vai matar esse cara Não compensa Não compensa Rapaziada Se eu continuar fightando com esse cara Eu vou matar ele Literalmente Eu vou É inevitável isso Então é melhor a gente guivar Pra acabar não atirando nele Sem querer ir matando Sem querer não Não é por querer E dando o máximo de dano Que a gente esperava Ele joga bem? Sim Ele tá na casual? Sim Por que? Não faço a menor ideia Mano Foi o mais longe que eu cheguei nesse desafio Eu sempre matava antes Eu sempre matava antes Eu tô sentindo o que é agora Eu tô sentindo o que é agora Mano acho que eu nunca senti isso na minha vida Tô sentindo a energia Ó o splash vindo Se não vier o splash 10 É um dia azar pra mim E logo 4 68 Calma Na vida Calma aí Ele tá trahardando Na casual Isso é muito triste Ele roubou a nossa kill Sério Esse cara tá dando a vida rapaziada E eu tô com muito medo Muito Muito mesmo Porque matar um cara desse na picareta Vai ser muito difícil Muito Você não faz ideia Tá começando a dar vontade De parar esses desafios Só vai matar você Juro Mano É sério É sério Não, não, não É o derponce É o derponce É o flex O char shock É alguém É alguém É alguém Tenho certeza Eu tenho certeza Eu nunca vi Alguém Dar tanta vida Assim Tá melhor que o pro player O que é esse cara? Vai dar a vida Assim lá na casa Da tua mãe Tá? Esse cara é literalmente Um problema Eu não posso Faitar com ele Eu consigo matar ele fácil O problema é que ele tá dando a vida Meu irmão É casual Ah, não acredito que encontro Os caras desse na casual Logo quando eu tô gravando desafio Gente Mano, ele é muito tryhard É isso? Tô saindo fora Tchau Mano Como a gente vai curar? A gente não tem nada Tô pensando seriamente em matar um cara Não Eu vou completar esse desafio Eu consigo Eu consigo Eu consigo ganhar uma partida só na picareta Eu consigo Rapaziada, falta eu E mais dois Que por sinal acho que vai fightar ele agora Eu não posso deixar ele me ver Ele vai me matar Ele é muito tryhard Meu Deus Ferrou O que que eu faço? Nunca cheguei nessa parte Eu vou entrar no replay Vou ver quem é aquele cara Eu faço questão Só de ódio Calma O cão chupando manga Chegou Mano Os caras Tão da na vida Ei lasqueira Se eu matar esse cara Tem meio caminho andado Mano Quem é esse cara? Ele tem 150 Tá Eu não acredito Mano Ah não Quem que é esse cara? Não é possível que ele tá tryhardando tanto Ah não Ah meu Deus Que desafio difícil Que desafio difícil Mano Esse desafio Esse desafio Pra mim foi impossível Impossível Eu acho que eu consigo ele Se eu tiver sorte Porque o cara precisa ter muita vida E o cara não precisa não ser muito tryhard Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Valeu Falou Tchau 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 Tchau